Amor, amanhã você vai ao banco pra mim, passa no caixa, tira 800 reais da poupança. Aí você vai ao gerente, pergunta pra ele qual o melhor investimento. Aplica 500 reais. Pera, 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 pera. 500 reais no seu banco ou no meu banco? No seu banco. Aí você sai do seu banco, vai até o meu banco, deposita 150 reais na minha conta corrente. Aí você vai àquela agência onde a minha mãe... Abra uma conta no Itaú. Sua vida fica muito mais simples e você ainda tem o melhor acesso à internet. Amor, amanhã você vai ao banco.